Estou aqui no Pier 21, um shopping de Brasília, onde está sendo esperado 40 mil pessoas passando para assistir a estreia de Barbie hoje. Então eu vim conversar com o pessoal, saber por que eles vieram de rosa, saber que tipo de Barbie eles são, e claro, saber o que eles estão esperando desse filme. Bora lá, me conta uma coisa, que tipo de Barbie você é e por que você está esperando o filme? Estou muito ansioso pela Barbie, porque vai mostrar várias vertentes de várias Barbies, então todo mundo pode ser uma Barbie. Olha, eu sou hoje uma Barbie Butterfly, porque a Barbie nos inspira a ser quem a gente é, desde criança, a nossa geração em geral. Eu sou a Barbie Baladinha, se é possível ser. Eu acho que é uma coisa super atual, fala sobre a nossa sociedade e realmente como a gente precisa se reinventar, sobretudo como mulher. Cinco estrelas, vou assistir de novo. Empoderamento Feminino, é um trabalho muito admirável, assim, porque ver todas as mulheres incríveis, empoderadas, fazendo um filme tão incrível, é contagiante. Você esperava um filme como ele foi, que é um filme que passa essa mensagem de empoderamento, para as meninas se sentirem mais fortes? Você esperava que essa mensagem passaria no filme da Barbie? Não, a gente não estava esperando isso, mas foi muito legal. Você é a Barbie qual? A Barbie Estudante. Eu sou a Barbie Mãe. Sou a Chelsea. Sou a Barbie Arquiteta. Eu estava com medo de sair frustrada. Gente, não saí. Foi impecável do início ao fim. Eu mirei no quem, né, mas não sei no que que eu acertei, não. Gostou dessa mensagem de empoderamento feminino que ele traz? Amei, adorei também a inclusão. Tinha a Barbie amputada, a Barbie cadeirante, a Barbie negra, a Barbie trans, né? Me diz uma coisa, você veio de Barbie o quê? Barbie empresária. Olha, eu vim de Barbie bursítica, eu estou recuperando aqui das minhas dores e está tudo certo, gente. A gente está com um remedinho e fisioterapia aqui, ó, zerada. Se você se surpreendeu achando que eu estava com muito rosa, como você pôde ver, tem muito mais rosa por aqui no PR21 e com certeza em todos os semanas de Brasília que tem a estreia de Barbie. Eu espero você nas redes sociais do Metrópolis e até a próxima.